Cara, esse vocal tá muito bonito, né? Falei hoje pro Matheus, tava grudando na cabeça assim. Basicamente foi isso, foi dois samples, misturamos eles, mexemos aqui no ataque de um, e deu esse tipo de som. E, Mat, termina essa track aí, cara, e manda pra gente esse vocal, achei animal, cara. Trabalha bem essa track aí, cara, que eu acho que tem futuro. O vocal tá muito quieto, eu fiquei com esse vocal na cabeça, desde a tarde quando a gente escutou. Então, faça bem, bom proveito do que a gente mandar aí pra ti. E, cara, trabalhe com muito carinho, porque essa track é bem promissora. O vocal tá lindo, cara. Parabéns pela track, Matheus. Tá bem foda, bem foda mesmo. Cara, trabalha com calma nessa música, que essa música vai dar boa. O vocal tá muito bom mesmo, cara. A gente vai separar aqui. Parabéns e mande, cara, continue mandando pra gente a evolução dessa música, que a gente vai querer ouvir. E um beijo na bunda pra ti aí, que tava reclamando até agora. E aí E aí